Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui em mais um vídeo de Roblox Bom pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa saga de vida de herói A gente está na nossa terceira missão E bom, já teve duas, a gente já treinou bastante Então eu acho que hoje vai ser fácil pra gente Eu acho que hoje a gente vai conseguir se tornar um herói de fato Bom pessoal, lembrando que se você gosta da nossa série de Roblox Se você gosta de Roblox, lembrando que tem todos os dias aqui no canal a partir das 10 horas da manhã Então vem aqui no canal a partir das 10 horas da manhã pra você ver o melhor do Roblox aqui, beleza? E lembrando também, já vai deixar um like aí pra ajudar na divulgação E vamos lá né? Ai meu Deus do céu Vamos ver qual que é a missão de hoje Tá, tem alguns Tem alguns ladrões aqui, vamos tentar levar esses ladrões Pera aí galera, tem um novo herói aqui Que é o Telepata Vamos ver o que ele faz Que é isso Ô louco Nossa, eu levanto as coisas e taco Caraca, que da hora Olha, eu vou levantar as coisas, ó Ó, vou levantar as coisas Não, não, pera aí Ah, eu tenho que levantar mais coisas, pera aí Quero levantar tudo Aí, pronto Nossa, ela me segue Que da hora, ó E tem aqui, ó Eu também consigo voar Olha que da hora Caraca, meu Que maneiro Nossa Ali, vamos tacar ali, ó Nossa Boa galera Vou levantar aqui A gente conseguiu levar quase todos os capangas E eu curti pra caramba É sério, eu curti pra caramba Esse Telepata Vai, beleza Ali Vamos lá Ai, meu Deus Tá, tem mais capangas aqui Capangas, saiam daqui Seus ladrões Nunca ganharão na nossa cidade Ah, beleza Conseguimos Vamos pra lá Nossa, tem ainda mais um Nossa Deixa eu levantar aqui, ó Tá, eu não sei o que tá acontecendo Eu acho que eles tão roubando um banco Deixa eu Nossa, não tem nada aqui pra gente levantar Ai, meu Deus Boa Nossa Ainda ele tá vivo Deixa eu trocar pra outro personagem Porque, cara Tá complicado Eu vou trocar pro Pro homem incrível Boa Vamos lá, galera Deixa eu trocar agora pro Speed Que é o, né O Flash E a gente consegue mais rápido agora Ih, eu acho que eles tão roubando o banco mesmo Aí Galera, entrei no modo Ficar Eu acho que eles não conseguem me ver assim Nossa, vai, vai, vai Ai Boa 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 Vai Falta só dois Falta só dois Boa Bora, bora Aê 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 Foi Boa, pessoal Levamos todo mundo Eles tão levando Se não me engano Toda Todo o dinheiro, né Eles querem levar Deixa eu Dar energia aqui Aê Conseguimos Ah Legal Ah Bacana Abrimos a outra porta ali Deixa eu ver onde tá É, a outra porta tá ali Nossa Que da hora Deixa eu usar a mulher de A mulher elétrica agora Usei o raio Ó Esse raio é muito bom Nossa Eles tão vindo pra cima Nossa Boa Boa Nossa Falta pouco Boa Boa Falta dois Falta um Falta um Galera Tamo conseguindo E beleza Conseguimos Agora tem que dar energia Aqui Pra essa caixa E bora lá Aê Tamo conseguindo dar energia Nossa Que maneiro Tô curtindo demais Bom Conseguimos abrir a porta do meio E agora Quem será que tá lá dentro Nossa A gente vai passar Deixa eu entrar no modo Do Do cara que corre rápido né Que é o Velocidade aqui Eu ia falar Que é o É o flash né Parece o flash Tá Beleza Tem um monte de laser A gente não pode tocar nos lasers E a gente tem que passar por aquela porta Ok Beleza Não é tão Não é tão Ah Eu vou ter que usar o cara O telepata Pessoal Vamos usar o telepata Olha Nossa Ah Eu tô conseguindo passar Aê Conseguimos passar Com o telepata Muito legal E caraca Eles roubaram mesmo Os ladrões roubaram o banco Pessoal Ai Caraca Tá A gente vai conseguir Deixa eu pegar aqui Deixa eu trocar agora Pra elétrica Deu super raio Nossa Ainda bem que dá muito dano Esse raio Ai Eu tô tentando Mano É muito É muito ladrão Ai Caraca É muito 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 ladrão Que isso Família Não é muito Que é muita gente aqui Eu não tô conseguindo Peraí Agora vai Nossa Eu acho que eu vou usar Acho que eu vou usar o super Nossa Que isso Ah Eu não entendi Porque eu morri Tão rápido Deixa eu usar o flash aqui Nossa Morri de novo Tá Agora eu vou rápido Boa Aê Nossa Boa Boa Tamo conseguindo levar todos Agora Agora eu não vou deixar fácil Pra eles não Hein Caraca Falta três Falta três Agora É Falta Falta dois Boa Boa Vai 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 Boa 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 Sai 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 Aê Conseguimos Tá Meu Deus Conseguimos Não foi tão difícil É Foi um pouquinho Olha Eles não conseguem me ver agora Tô tão rápido Eu entro no modo Tão rápido Que eles não conseguirem ver de onde tá vindo Nossa Falta três Não Falta quatro Beleza Falta três Beleza Falta dois Ai Caraca Falta um Boa Falta pouco Aê galera Conseguimos Ai A gente tem que descobrir Onde que será que eles levaram o dinheiro E tá ali Tá Ok Nossa Os planetas Que da hora Olha Que bonito Olha o vilão Ai Senhor Dinamite Eu vou Ele Ele deu uma risada no meu e falou que Eu nunca vou conseguir pegar ele Car Ah Ele falou que ele É Ele falou que ele é o Dinamite É Dinamite ou Dinamino É Dinamite eu acredito Ele é o senhor Dinamite Venha me pegar É Ele basicamente quer que a gente vai lá pegar ele Então Se ele quer que a gente vai lá É isso que ele vai ter Venha Venha senhor Dinamite Nossa Ele explodiu Ai Ele tá atacando Caraca Meu Deus Vem Vem Sai bandido Que isso Ah Eu tenho que usar o telepata galera Pronto Nossa Caraca 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 Eu tô usando as bolinhas Vai Nossa Vai Boa Nossa Tá difícil Levanta as bolinhas Nossa Vai explodir Vai explodir Tá Eu vou Eu vou primeiro usar o speed Depois que eu destruir esses dois vilão Aí eu tento Eu tento Nossa Não para Nossa Explodiu Caraca É muito difícil Tá Vou tentar usar o telepata Aí Foi Nossa Tá Tá Vamos pegar aqui Vamos pegar as bolinhas Eu vou levantar todas elas Nossa É complicado demais galera É muito muito difícil Mas a gente vai conseguir Eu tô sentindo Tá Eu tenho que ver onde tem muitas bolinhas Porque a gente consegue levantar todas Nossa Ele tá atacando um monte Meu Deus Boa Boa Ai Boa Tamo levando Caraca Não Caraca É muito difícil Tá Eu vou tentar sentar a bolinha nele É só Beleza Só pegar a bolinha aqui Só levantar Só levantar Tá Conseguimos levar Outra Outra bolinha Ah Caraca Eu tô morrendo muito Cara Eu pensei que não era tão difícil assim Família Mas é muito difícil Eu pensei que era mais fácil Sai vilões Ah Nossa Boa Boa Vem Boa Ae Vamos trocar agora Puta Elemente E vamos tacar a bolinha nele Ali Ha Boa Nossa A bolinha Caraca A bolinha é difícil Eu tô tentando esperar vir a outra bolinha E não tá vindo Ai Caraca Tá complicado Tá Deixa eu levantar aqui Boa Tá Vou usar O Mega mente Que isso Eu explodi Vem 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 daqui Sai daqui Boa 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 Foi Pegar o mega mente E continuar tentando atacar As bolinhas Ele já tá na metade da vida Né Ainda falta mais um pouquinho pra ele Nossa O ruim é que ele não dá muito dano Nossa É É É É É muito difícil Eu não vou mentir pra vocês É muito Muito complicado Porque a gente não consegue dar muito dano Quando tá com o mega mente Então Aí fica difícil matar os inimigos aqui Eu tô esperando Ai meu Deus Outra TNT Tá Tem que cair Cai Ah Aí pessoal A gente tá quase Ah Agora entendi Eu tenho que ficar pegando do céu Eu acho Vamo lá Tá Tô tentando fazer Pegar do céu Mas tá difícil Vai Vai Pega Ai Nossa Nossa Beleza Eu tô voando agora Vai explodir Pfff Nossa Ah Caiu outra Caiu outra Boa A gente pode ir ali Ele tá com pouquíssima vida Nossa Mais uma bola Eu acho que a gente mata ele Deixa eu usar O speed Nossa Nossa Boa 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 Nossa Quase É mas toda vez que eu morro eu ganho uma bola Caraca eu acho que é isso A gente tem que ficar morrendo mesmo pra conseguir ganhar as bolas e falta pouquíssimo Eu acho que eu acho que mais duas a gente mata ele Eu acho que mais duas a gente mata ele Essa e mais uma Com a certeza Ou essa também Nossa falta Aí pronto Conseguimos Aí Ah Ele tá falando Ele falou que Tá Ele falou que Ele tá meio bravo Ai Vamos lá A gente consegue Vamos lá Vamos lá Será que a gente conseguiu Nossa Tá O vilão Ele conseguiu pegar Ai Meu Deus do céu Ele conseguiu pegar O que ele precisou Dentro Lá Por isso que ele colocou Esse 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 dinamite Pra matar a gente Porque ele pegou alguma coisa Que tava escondida E a gente não sabe ainda Bom É só vai me descobrir No próximo episódio Pessoal Ai que da hora Bom Espero que vocês tenham curtido Mais um Vida de Herói Se você curtiu Não se esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Vejo vocês até amanhã Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus E até mais Falou galera